E aí, molecada? Partiu casa. Tem que correr, velho. Tô fudido. Partiu Floripa agora, trabalhar lá. Tem que voar lá pra lá, ô carai. Vamos assim, vamos correr. Vamos correr, que bagulho é louco. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ah, que bosta. Lâmpada de freio do lado de lá tá queimada. Tá lá piscando, tá lá gravando. É nóis, moleque. Quer dizer, não tá piscando, mas tá gravando. Não tá piscando mais, ó. Não pisca, ó. Ó o gambiarra que o tio Lima fez. Mas agora funciona o microfone. Microfone Frankenstein. Metade GoPro, metade... Metade Dudacel. Nossa! Playboyzinha. Seque apparatus. Kraut nobody fala aí. Ou o o o... Terro перевendo. Sequeéra... Sequeira... Me. O o o... E aí... Sequeira... 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 No o o... É aqui. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL